A seleção da Bolívia anunciou o corte de Moisés Panaguá, jogador de 16 anos de idade que estava inscrito para participar da Copa América de 2024 e o motivo desse corte vai te surpreender fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar detalhes dessa história Moisés Panaguá é jogador do Always Ready da Bolívia e atua regularmente na equipe sendo uma das principais promessas do país boliviano a ponto de ser convocado para participar da Copa América mas a ausência dos seus familiares na viagem fez com que a seleção boliviana cortasse o jogador o pai de Moisés não cumpriu os pré-requisitos para a retirada do visto de entrada nos Estados Unidos onde vai acontecer a Copa América e por conta disso, no último domingo, a seleção comunicou o corte do jovem jogador e aí você lembra de alguma outra história parecida de uma promessa de alguma seleção mundial ser cortada de uma competição oficial porque os pais não puderam viajar? deixa a sua opinião sobre esse assunto aqui nos nossos comentários e acesse o nosso site cliquesportivo.com.br e aí e aí e aí